Na voz no beat, é o Lodovic, é o Teodos invejoso Gente, gente da Silva e deixa ela danada Me veja bem, só indo, cara, não me dá Cada lado disse que gosta de tapa na cara Mas o vizinho é chato, não pode gritar Mas se hoje eu sou sua mocinha, pode eu ficar caladinha Prometo, não vou gritar Ai, hoje é uma moda silenciosa O que é mais gostoso, deixa a roxa me abundar Ela cegou, tá na má intenção Na mente cheia de maconha, na chota, cheia de tesão Ela fumou, depois ficou assim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota Pra jogando, pra jogando, pra jogando Mas se hoje eu sou sua mocinha, pode eu ser sua mocinha Deixa a roxa me abundar Hoje é uma moda silenciosa Ela fumou, depois ficou assim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota, pra jogando, pra jogando, pra jogando, pra jogando, pra jogando, pra jogando, pra fazer hoje eu sou sua mocinha Hoje eu sou sua mocinha, deixa a roxa me abundar Rodovic, não beat Meu puto Só lança a hit, gosta a hit Gente, que te dá se vai deixar ela danada Me veja, vem só rindo, cara não me dá Cada lá disse que gosta de tapa na cara Mas o vizinho é chato, não pode gritar Mas se hoje eu sou sua mocinha, pode eu ficar caladinha Eu prometo, não vou gritar Hoje é uma moda silenciosa Hoje é uma moda silenciosa Deixa a roxa me abundar Ela cegou, tá na má intenção Uma mente cheia de maconha, na chota, cheia de tesão Ela fumou, depois ficou assim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota, pra jogando, pra jogando, pra jogando, pra jogando, pra fazer hoje eu sou sua mocinha Hoje eu sou sua mocinha, deixa a roxa me abundar Hoje é uma moda silenciosa Hoje eu sou sua mocinha, pode eu ficar caladinha Hoje eu sou sua mocinha, deixa a roxa me abundar Hoje eu sou uma moda silenciosa Hoje eu sou sua mãe Hoje eu sou sua mãe